Música É galera, a iluminação está show, até baixei aqui o ISO Então é isso aí, salve, salve galera, tudo bem com vocês, sejam muito bem-vindos ao canal JAP, mobilidade urbana, estamos aqui na estação Brasda CPTM, antiga Roswell Pronto aqui, vamos mostrar como que está aqui, após a reforma, trocar o piso, a iluminação Uma breve movimentação também para vocês, espero quem gosta aí, deixe seu like, comem e compartilhem Se é novo para aqui, seja muito bem-vindo, se possível já se inscreva Demora para sair Mas está muito bem iluminado aqui Ali sentido Estudantes, linha 11 Coral Lembrando que agora são 18 horas e 19 minutos No sábado Olha o pessoal voltando do trem de turismo da CPTM Acho que é Paranapiacaba Acho que é Paranapiacaba Paraluz Esse aqui está guardando o SAE por conta desse trem Vai usar a via da linha 11 Agora partiu para o outro lado, pegar a linha ali do Camalviana Mas antes vamos aguardar aqui o Rio Grande da Serra passar Para vocês verem aí, ó Piso novo Placas, iluminação, mais câmeras Barrinha de segurança ali Sim E aí Fim Queira Vem E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí em parte lembra um pouco dessa entrada do Brasil, né, pra quem é do Rio, foi uma vez só, né, mas pronto. Bom dia, sabadão, tem pouco trem por aqui. É isso, eu vim mais só pra mostrar mesmo a reforma, a iluminação. Na próxima oportunidade eu vou fazer uma movimentação 100% aqui, no horário de pico, e um pouco antes de anoitecer, né, que aí ficou um churibola, hein. Bele, muito obrigado pela sua presença, espero que tenha gostado de mais um vídeo, nos vemos no próximo, um forte abraço, e fui! E aí Amém. 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 O pessoal pulando. Antigamente o pessoal pulava aquele trilho aqui para não ter que subir e voltar de novo. Mas lá nos anos 90 e 2000. Amém. 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 Amém.